Treme terra aí, ó. Se manda agora o Nego Dário aí, ó. Cuida. Olha aí. Cuida, menino. Dia 19, viu? Do 12 de 2018. Isso. Treme terra. Isso é Treme terra aqui, ó. É aí, Nego Dário. É peixe, ó. Aí, é. Isso é o Nego Dário aí, com Treme terra, viu? Como é o nome dele, né, Dário? O nome dele é Tiramanha, qualquer coisa que você botar nele aí. Esse não é o Gareca, né? É, não. É não? Aí, você tem aquele Sousa, né? Aí, é. Pavo. Esse de Marsinho é doido demais, né? O Treme terra aí é pau. Não tem a malha, ele afundou no céu. Meu carro é agarrado na anilha, no furto da gaiola. É, é currado. Caiu o carro agarrado na anilha, no furto da gaiola, meu caboculinho. Tá agarrado, só jogou, né? Quando ele começar a ver, tu vai ver ele voar, espalhar pra longe. Desde que ele chegou, quando esse aletá... Pô, meu que chegou na anilha, caiu no furto da gaiola na hora, hein? Vai rolar pra gaiola. Caiu a foto pra gaiola dele, né? Coisa linda do carão. Isso é o Treme terra, ó, filho? Aí, aí. Aí, não, filho. O Dário quer brigar mais, né? Vai começar a visitar. Você vai andar agora. Quer nada? Não dá pra ter botado o meu aqui, não tá o teu gaiola. Bora lá, para ele avisar. Você dá pra me ter, viu? Dá pra botar o teu lado, tá? Passa agora. Vai tirar o teu? Vou tirar você, bota o seu. Isso aqui é bonito, viu, galera? Aqui é bonito, viu? Tá filmando pra frente, véi? Cuida, galera. Tá filmando ele. Filmando ele. Fimando ele pra frente. O caba ficou tão emocionado que a câmera dele tava pra ele mesmo, galera. Cuida. Vai lá no meu de novo, vê se o meu vai aguentar alguma coisa. Vê se o meu vai. Mas depois o Beto passa pra tu, pô. Bota lá, vai dar no meu. Mas agora não vai aguentar, tá, pô. Deixa eu ver se ele vai de novo, vê se o meu vai aguentar alguma coisa. Aí eu acho que tava tudo escuro, né? Aí eu toquei pra virar. O meu já era pra ter cantado. O meu já era pra ter dado uma cantada já, pô, aí. Era pra ter dado no meio, pô. Cadê ele no meio mesmo. Porque eu gosto do meio ver as gaiolas. Olha, esse bom da fêmea chegar, ele vai ficar doido, hein? Aí a fêmea chegar, ele fica doidão aí, tu vai ver. Vou tirar tudo dele, hein, padre. Vai. Deixa eu ver se ele chega a aguentar novamente. Tem um de taxa aqui, ele não beija não. Ele fica aqui, ele tá assim, eu beijo. Olha, ele perdeu a sorrida, ele? Ele perdeu a sorrida, ele. Se fosse o meu, hein? Se fosse o meu, cara, meu. E eu de quem? Eu também se fosse o meu, cara, meu. Vai chegar. Cuida, galera. Esse é o dono aí do treme-terra, viu? Chega, rapaz. Tá com o becadinho coisado, ó. Isso é que tem mais. Isso é que é uma coisa linda, olha aí. Leva na mão, galera. Leva na mão, assim, ó. E aí, meu garoto? E aí, rapaz? É treme-terra, isso. Cuida. Eu posso ir pro meio pra fazer a filmagem, né? Ó, Dunga. Arra de tudo. Deixa eu ver se ele vai aí, sim. E aí, rapaz? Filma de novo, ele. Quando ele gosta de um caboculinho, ele encarna mesmo, hein? Aí. Ó, o seguinte, pô. Pega o caboculinho de vocês, botar a marca aqui pro pé. É, arrudei aqui, ó. Pra Hélio, pra Hélio. O teu, Hélio. O meu agarrado na anilha caiu, ó. Agarrado na anilha do meu caboculinho, a raiva que tá. Agarrado na anilha do meu caboculinho caiu, ó. Ele tá branco, homem. O meu de dar tá com tanto medo que tá desmaiando do meu. Isso é desmaiar, é? Vai, ó, meu subido, ó. Agarrado na anilha, ó. Aí, no meu caboculinho, a raiva que tá. Tira esse sopa daí. Olha o que ele tá assim, corredor assim. Ainda tem o meu aí, tem o meu, Beto. Cuide aí, galera. Eu tô fazendo a filmagem aqui, meu, Beto. Pega o tempo, né? Cuide aí, galera. Olha aí. Isso é uma máquina.